Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Susana. E hoje vamos falar de... Promising Young Woman. Promising Young Woman. O filme que mal podemos esperar que chegue aos cinemas. Não se deixe enganar pelo seu ar desamparado. Cassie é a doutora que chegou para aplicar um corretivo aos meninos que se portam mal. Está tudo apontado. A vigaça vai ser rápida e explosiva. Bem, eu passei a manhã toda a ouvir o último álbum do Marilyn Manson para me preparar para este episódio. Não sei se já ouviste. Anda na berra agora. Não, tenho andado a ouvir outro género de música. Isto aparentemente há todo um subgénero de filmes que é o Rape Revenge. Não fazia a mínima ideia. Se calhar a coisa mais próxima que experienciei num filme terá sido The Girl with the Dragon Tattoo. Em que tens a Lisbeth Salander que é violada e depois vinga-se. Mas tirando isso não me recordo assim mais nada. Aquilo Bill, mas sem a parte da violação. É muito mais grave. Sim, isso é o same, não é? Sim, mas tens o vilão, tens a pessoa que sobrevive ao ataque e que depois procura uma vingança física sobre o vilão e todos os que o apoiaram. Neste caso, em vez de ser um Rape Revenge normal, em que ela depois procura matar a pessoa que a violou. Aqui não. Ela não foi violada. Aconteceu alguma coisa no passado dela que tu não sabes muito bem o que é que é. E ela todas as semanas vai para os bares, veste-se, maquilha-se e vai para os bares a fingir que está completamente bêbada. Certo. À espera que alguém mordou o isco e que a leve para casa e que a tente violar. A mim o que me mantive intrigado e preso até ao fim do filme foi a forma como uma história te é contada. É um tema extremamente pesado e aquilo que te aparece no ecrã são cores muito vivas, muitas cores de rosas, muito pastilástica, muito música pop, tudo muito alegre. Mas o que tu sentes é completamente o oposto. Sim. Todas as tuas expectativas são subvertidas e acho que aí está um trabalho mesmo muito bem feito. Eu concordo. Eu acho que aqui há uma peça muito importante que é realmente a realizadora. Sim. A Emerald Fennell. Isto é a primeira longa-metragem dela. É conhecida por ter entrado no The Crown. Era a Camilla Parker Bowles. Certo. Mas, apá, eu depois de ver esse filme eu já não quero que ela faça mais qualquer tipo de papel da atriz. Eu só quero a escrever e a realizar filmes. Sim, sim, sim. E eu penso que muito dessa estética vem da própria vivência dela. Ela tem a mesma idade que eu. Eu compreendo perfeitamente as referências dela. Ok. Não quer dizer que as ouça, mas é muito a cena da Britney Spears. Tudo muito pastilástica, como tu estavas a dizer. Os cor-de-rosas, os neons, aquelas cores muito vivas. Faz tudo parte de tudo o que ela experimentou ao longo da vida dela e da adolescência dela. E ela está a falar de um tema que também é muito caro a ela e a todas as mulheres. Que é este tema da violação. Certo. E de como nós, como sociedade, somos extremamente coniventes com este tipo de situações. Estavas a falar do Marilyn Manson. Sim. O que é que foi a primeira coisa que tu pensaste e que eu também pensei, agora quando soubeste que a Rachel Evanwood o tinha acusado de abusos. O que é que tu pensaste? O que é que ela estava à espera? O que é que ela estava à espera? É triste, mas é verdade. É mesmo isso, não é? E é o que ela te quer explicar neste filme. É tu metes sempre a culpa na vítima, que é o que ela estava à espera. Então passou a noite toda a beber, está à espera de quê? Está para a lhe vestida assim, está à espera de quê? Exato. E tu tens, isto é um tema, lá está, é um sistema complexo e nós não queremos estar a desenvolver o tema, mas é realmente algo corrente. Tu até em 2016 tiveste um caso no Porto de uma rapariga que foi violada numa discoteca e que o próprio juiz que esteve a julgar este caso disse, pá, quem é que é uma doida assim? Assim, eles foram condenados, mas com pena suspensa, os dois, os dois que a violaram. Mas ela é que também estava vestida assim, e bebeu, e coisa, e coitadinhos. A acusação de que dois funcionários de uma discoteca em Gaia terão abusado e uma jovem de 26 anos, depois do espaço fechar, e enquanto ela se encontrava inconsciente. Quatro anos e meio de prisão que passaram a pena suspensa. Sim, supostamente apenas manteve suspensa precisamente porque não houve danos causados à vítima. Não, não, ela adorou, ela adorou aquilo. Estar ali deitada no chão da casa de banho e depois cair nisso, não é? Enfim, mas lá está, todos nós somos coniventes com este tipo de situações porque pensamos precisamente isso, o que é que ela estava à espera. E ela aqui, a realizadora, mostra-te precisamente o que é que está a acontecer. A ver o filme, eu não consigo concordar, ou pelo menos a interpretação que eu tenho, é que tudo o que são homens no filme, mesmo que aparentem ser nice guys, não são. Eu não sei se é realizadora a dizer que todos os homens são capazes de ter aquele comportamento predatório ou não fazerem nada quando vêem isso a acontecer, ou se sou eu que estou a interpretar daquela maneira. Eu não sei se concordo, mas acho que resulta bem para o filme, acho que é uma história que está bem contada, surpreende a cada ato. Sim, então no último ato então, leva-se um chapadão. Tu estavas há pouco a falar das referências, eu honestamente já sou um pouco mais velho e passaram-me algumas ao lado, mas tu vias o O.C. Sim, via, por exemplo, uma das personagens, o primeiro, o mal da fita, que é o Adam Brody, que era uma personagem do O.C., que era uma série que eu via quando estava para ir na faculdade, e ele era um personagem geek, era bonzinho. Era um nice guy, portanto. Era um nice guy e ele sempre ficou muito agarrado. Essa personagem ele não fez, até hoje, muito mais papéis, assim nada, muito relevante. E ficou muito agarrado a isso. E o vê-lo ali naquela situação, para mim foi mesmo... Lá está, está a subverter as tuas expectativas, porque estás à espera, estás tão habituada a que aqueles atores façam aqueles papéis de bonzinhos. E foi de propósito que ela escolheu esses. Ela escolheu, ela foi buscar precisamente essas referências, porque já sabia que as tuas iam ficar surpreendidas. Ela vai buscar também o Schmidt. Quase todos os homens que aparecem naquele filme podem aparentar ser rapazinhos bonzinhos, bons rapazes, mas não ama que não... Mas sem a interpretação não é que ela mete tudo em cima dos homens. Acho que ela acaba por culpar toda a gente. Também não acho que é isso. Acho é que... Não estou a dizer que só os homens... Ela só está a retratar de forma negativa os homens. Não está, porque até mesmo o próprio personagem principal da Carey Mulligan... Tem muitas falhas. Tem grandes falhas. E a própria realizadora tem um cameo em que está a fazer um tutorial de maquilhagem... Sim, é um blowjob lips. Portanto, ela própria está a assumir que há erros de toda a gente. Todos nós somos o problema. E a mensagem, se calhar, acaba mesmo por ser essa. Fechamos demasiado os olhos. O interessante aqui neste filme é que ela mostra-te essa realidade. Ela não te mostra uma violação em si. E por isso é que também está muito bem feito. Tu consegues absorver essa informação, mas ela não te é dada... Não te é dada logo assim de repente. Exato. És tu que inferes aquilo que aconteceu. Acho que a Carey Mulligan teve uma prestação... Acho que é merecedora dos prémios todos que está a receber. Teve, sim. Porque é bastante credível. Tu vês uma pessoa ali numa depressão, a fazer os 30 anos, deixou a escola, deixou de ser estudante de medicina, continua em casa dos pais aos 30 anos. E por cima é a irmã do Stifler. Pois é. A mãe dela é a atriz que fez do Stifler's Mom. A Milf. E o próprio Bo Burnham, a certa altura, faz referência ao Stifler's Mom. Faz? Sim, tem lá aquela parte em que ele diz, ah, tua mãe é bueda sexy. Pois é, pois é. Estás a ver? Ela vai buscar uma data de coisas de, vá, fins dos anos 90, inícios dos anos 2000. Certo, completamente, sim. Que tu podes ir buscar. E isso é que também me interessou bastante no filme. Eu acho que passei o filme todo quase ali com uma descarga de adrenalina, porque estava a adorar ver aquilo. Não só a forma como ela estava a fazer a vingança dela. Sim. Para mim foi genial. Ou ela estar a fingir que estava bêbida e de repente... O que é que está a fazer? Pá, para mim aquilo é mel. Eu acho que quase com as cuecas nas nuvens. Hey, I said what are you doing? Se uma mulher vai fazer uma coisa daquela, se depois confronta alguém daquela maneira... Não ia correr bem, acho. Se calhar aquilo não corria daquela maneira. Não, tenho a impressão que não. Mas a cena aqui é que ela está a confrontar homens que supostamente passam bonzinhos que não a vão atacar e ela depois acaba por nem os acusar. Ela é que deixa as pessoas falar e enterrarem-se. Sim, é quase uma expectativa que tão depressa ele não volta a fazer esta, não volta a fazer uma destas. E provavelmente resultaria, não é? Provavelmente. Eu acho que sim. Mas ela ainda por cima, ela fisicamente não faz mal a ninguém. Não, ela deixa-se abusar até certo ponto onde ela então para de fingir que está embriagada. E retoma o controle. Claro, por completo. Tu tens a cena com o McLovin em que... É ridículo, tu acabas por te rir do ridículo que ele é, mas depois a história é transformada porque o que realmente ali ia acontecer é um abuso. Isto é um gajo a abusar de uma mulher. E tu mesmo assim estás a rir por século. Eu digo que tu estás a ver o filme e não sabes o que é que achas de sentir. Sim, é verdade. E acho que nesse aspecto é genial até ao fim. E envolve-te imenso o filme. Tens aquela parte em que já estás em comédia romântica. E aí até parece que o filme está um bocado confuso. Mas quando chega ao terceiro ato, para mim o terceiro ato é genial. É uma montanha russa de emoções. E não vale a pena estarmos aqui a contar-lo porque convém verem-me por vocês próprios. Mas para mim o terceiro ato é genial. E não me sai da cabeça aquela cover da Britney Spears com o violino. O Tóxico. Como a realizadora meteu tanto dela dentro do filme, torna-se muito pessoal. E verdadeira. A mensagem passa, pelo menos para mim passou, ou se calhar porque eu compreendi e compreendi as referências que ela teve e vivi na mesma altura que ela e tenho as mesmas, lá está as mesmas referências que ela e por isso para mim foi... não foi pessoal porque eu, felizmente, não tenho esse tipo de experiência na minha vida. Mas... Mas sabes o que acontece e que podia ter acontecido, não é? Ora, felizmente, não é? Podia ter acontecido. Não, podias ter... Mas vou chamar a beba. Não, podias na faculdade ter ouvido o caso de alguém que foi violada, não é? Não, eu, felizmente, realmente tive nice guys ao bem de mim. A Karen Mulligan esteve muito bem. O último filme que vi agora com ela foi aquele que está no Netflix, o The Dig. Epá, eu estava a dormir. Estava a dormir na minha cestinha. Não é um filme nada emocionante e a prestação dela é assim um bocadinho apagadita. Aqui está espetacular. Resumindo, eu fiquei mesmo muito surpreendido, não só por ser a primeira longa-metragem, não sei se foi um toque de género, se foi sorte, mas toda aquela mistura de géneros e depois o visual não corresponder ao assunto, manteve-me preso ao filme até ao fim. Surpreendeu-me no fim. Sim. Não saí do filme a sentir que foi feita justiça, porque acho que ali ninguém ganhou, não é? Acho que não resultou, não acabou bem para ninguém. É, tu chegas ao fim do filme com uma situação, um bocado agridoce. Exato. É uma solução agridoce. Exato, exato. Portanto, se por acaso já virou o filme, deixem-nos nos comentários o que é que acharam. Se gostam do canal. Já sabem onde é que têm que clicar. Não têm-vos explicado. E olha, até para a semana. Até para a semana. E olha, até para a semana.